Olá pessoal, bem-vindos aos cheirinhos da Mi, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, esse cantinho aqui que eu tô sempre trazendo novidades pra vocês, um canal que só fala de perfumes contratipos similares, enfim, gente, perfumes que estão aí, que a gente pode encontrar e não precisa gastar aquela fortuna toda, não é mesmo? Eu acho que isso é o que todo mundo quer e procura, né? Tem muita gente agora procurando pelos similares, inclusive eu que montei esse canal aqui já há dois anos, vou completar esse ano e com o objetivo, gente, sempre de trazer perfumes similares, sempre de trazer perfumes assim, inspirados e quando não, perfumes bem contra, eu dou dicas também de lojinhas, enfim, é um canal que você chega e que aqui você, eu costumo dizer que aqui vocês encontram de tudo um pouco e é mesmo, gente, porque hoje eu venho aqui rapidinho, sentei aqui e falei por que não gravar logo esse vídeo hoje, né? Desse perfume aqui, Laloa Laloa Paris, tá? Esse aqui, gente, é o tradicional é... eu já tenho aqui no meu canal bom, eu tenho o By Night, eu tenho o Sex e tenho aquele rosinha que é o Laloa, até anotei Paris, via Paris, esse é o Laloa Paris, tá vendo? Não tem nada de via mas eu tenho três aqui já no meu canal então pra quem quer saber os outros podem pesquisar aqui que eu tenho o azul que foi lançado agora é o Angel, mas eu já tive o azul que foi o meu primeiro, o Laloa, que eu troquei nos meus dots ainda então bote aí que já é um perfume que eu conheço essa casa eles são perfumes importados, mas é aqueles importados assim que são bem acessíveis, tá? da Casa Doline também é uma empresa, já falei aqui dessa empresa que tá presente em mais de 72 países e com aquela proposta de perfumes em conta mas são perfumes importados sim tá bom, meninas? e o que eu trouxe deles já dessa linha aqui também da Via Paris tá? É a Via Paris que fabrica o Laloa eles começaram com essa... fabricando, na verdade, frascos, gente frascos bonitos e aí depois eles resolveram também fabricar os perfumes e isso que é bacana porque a gente começou a encontrar um monte, né? o Doline, que tá resenhado aqui também é da Via Paris então tem alguns perfumes que vocês já olham e já sabem e o Laloa é um perfume que eu já conheço quando eu trocava meus dots do Banco do Brasil até dê essa dica aqui pra quem tem corre lá eu consegui na época um azulzinho mas que não era o Angel o azul agora que eu vejo sempre rodando é o Angel mas o meu era, se eu não me engano o Light Blue ele tinha uma pegada mais leve porém eu nunca mais vi o perfume como eu nunca mais vi o branquinho e consegui esses dias esse aqui e o Lilás só que o Lilás que eu comprei no Shopee porque foi lá que eu adquiri esse aqui o vendedor simplesmente cancelou a minha venda então isso chateia a gente, né, meninas? porque a gente compra, a gente quer que os perfumes cheguem direitinho eu quero trazer aqui pra vocês porque eu sei que vocês se amarram mesmo como eu também mas eu não pude porque o vendedor cancelou mas bora lá que eu fiquei com esse aqui que é o Paris esse aqui é o original o primeiro deles aqui, ó a caixinha assim azul bem bonitinha, gente aqui embaixo a abobrinha, ó 100ml de perfume vem aqui atrás escrito Made in France como vem escrito em árabe também bora lá falar dessa doçura aqui que esse aqui é muito bonitinho o frasquinho dele é assim a tampinha, vocês estão olhando aí podem achar que é vermelha mas é assim, gente é um alaranjado indo, puxando pro vermelho, tá? e os frascos do Laloa são todos assim se vocês olharam os vídeos que eu já tenho aqui eu acho que esses perfumes aqui, gente foram os primeiros que eu resenhei no meu canal é, porque vai completar vão completar dois anos esse ano então eu costumei assim a gravar primeiro os Laloas porque eu sempre gostei dessa marca marca boa e que entrega perfumes bacanas porém, já aviso logo que é uma fixação mediana então pra você que tá aí procurando aquele perfume bombástico eu acho um pouco difícil vocês encontrarem no Laloa eles são perfumes com uma fixação mediana mas dá o quê? dá direito a você reaplicar o perfume não é mesmo, gente? e esse aqui é o Laloa Paris tá? é... bom notas dele que imperam notas frescas e notas doces gente, esse perfume aqui eu vou falar já já o similar dele mas é um perfume muito gostoso quem conhece o original sabe eu usei o original por muito tempo e depois não consegui mais porque é um perfume caro mas esse aqui é um perfume que pode dizer assim que ele brinca com as flores e com a doçura ele abre com a bergamota nós temos aqui a bergamota na abertura dele o corpo dele temos a rosa, lírio do vale temos violeta e temos uma framboesa deliciosa nele e a base dele, gente vem com o quê? com musk, né? musk, baunilha e cacau esse perfume aqui ele tá todo equilibrado todo é um perfume que assim eu diria que é um perfume fresco mas é um perfume doce também dá pra entender? dá porque a abertura dele por conta da bergamota é fresca mas depois ele tem esse destaque aí floral da violeta, né? temos um corpo floral bacana com uma framboesa ótimo e o final com esse musk dá todo um conforto e um cacau maravilhoso uma pirâmide que ficou muito bem equilibrada e esse perfume aqui gente eu não sabia quem ele era e comprei assim no escuro porque eu falei nossa, já levei tava procurando algo bacana pra trazer aqui pra vocês que vocês merecem, né? e assim ó o borrifador dele já vou mostrar meu Deus que delícia pra quem gosta, né gente? ó o borrifador dele é transparente mas é um borrifador bem bacaninha, tá? o jato dele assim, não é modo nuvem não mas é um jato bacana que dá pra vocês darem uma borrifada bacana e não é aquele espirradinho que eu digo não é bem bacana a tampinha é uma bolinha todos na Laloa são assim, ó esse frascozinho redondo e essa partezinha dourada aqui não é a tampa não fica coladinha aqui e ele é muito gostoso já tô aqui sentindo a nota de framboesa no corpo ele abre refrescante mas ele vai se tornando um docinho não é aquele doce de ser gourmand não ele tá classificado como floral frutal isso eu já sabia por conhecer quem, gente? o Fantasme de Ted Lápidos isso aquele frascozinho pequenininho com uma tampinha azul como vocês viram na capinha do vídeo eu usei muito aquele perfume e olha, esse aqui eu não sabia juro, gente eu comprei porque eu falei tem que levar algo diferente para os inscritos eu não tinha visto ainda uma resenha bacana do Fantasme de Ted Lápidos e quem já usou e conhece aquele frascozinho abóbora o perfume de uma potência olha gente ele é muito muito gostoso tá? eu acho assim é um perfume que é... vou escrever bem eu usei esse perfume 97 quando eu morava em Curitiba o Fantasme e aquele perfume de arrasar quarteirão mesmo por onde você passa você é notada as pessoas perguntam e é um perfume gostoso de você sentir em você e eu acho que o La Loa Paris soube exatamente colocar aqui o nosso Fantasme de Ted Lápidos então para quem estava órfão ou que não não consegue comprar como eu não estou conseguindo comprar aquele perfume mas pode vir aqui no La Loa Paris que vocês vão ter um excelente excelente mesmo similar porém como eu falei gente a fixação dele é uma fixação mediana então o que vocês podem fazer aplica assim como eu faço aqui quando o perfume é um pouquinho mais fraco eu venho aqui na gola da blusa dá até o direito da gente borrifar mais e é muito gostoso para quem conhece o Fantasme de Ted Lápido sabe que é um bom perfume sabe que é um perfume que você passa que você sai deixando rastro eu fiquei muito feliz tanto que eu vim ele chegou hoje para mim e eu queria trazer junto com o rostinho talvez vamos ver se o vendedor me entrega o Lilás para que eu possa trazer aqui para vocês e não vou dizer agora quem é o Lilás porque quando eu trouxer muita gente vai falar nossa é esse perfume sim gente olha eles são de um valor bem bacana o meu eu comprei por 49 reais o que saiu menos ainda devido ao ter o que? o frete cupom de desconto então vocês coloquem isso tudo lá e vão ter um perfume bacana quem gosta do Fantasme de Ted Lápido vai gostar desse aqui é um floral frutal vamos dizer gente essa nota de cacau a gente vai sentir na secagem dele o que para esse perfume aqui Laloa é bem rápido ele evolui bem rápido logo você sente essa framboesa deliciosa uma saída assim refrescante e vai ficando um docinho maravilhoso mas não é aquele doce que incomoda eu particularmente não tenho problema com aquele perfume eu usava e é um perfume sim de deixar rastro como esse aqui quando eu borrifei ele hoje aqui em casa eu disse assim a mesma coisa quando eu conheci o original nossa que perfume divino delicioso que vocês podem ter dia noite trabalho apliquem como vocês quiserem meninas meninos senhoras senhoras e senhoritos apliquem do jeito que vocês quiserem tá é um perfume bacana é um perfume gostoso e esse aqui da Laloa eu recebi de manhã agora são sete e quinze eu estou gravando para vocês então deu para eu ficar com ele bacana e deu já tomei banho ele bote aí de manhã bem antes de meio dia ele ficou comigo fez um papel bacana até umas seis horas tá depois disso ele não não vai é rente a pele e aquela coisa de você passar ou alguém que chega perto vai sentir agora por ser o o contratipo do fantasme que é um baita de um perfume que exala muito eles conseguiram botar um um papel top aqui nesse perfume aqui deu uma uma projetada de até uma hora então eu gostei pelo valor e por não ser um perfume também nacional nacional mas assim fez o seu papel cumpriu bem o seu papel representando muito perfeito o fantasme de Ted Lattos então eu digo meninas eu vou tentar trazer o rostinho para os outros eu já usei porque são perfumes fáceis de você usar fáceis de você aplicar e se você não gostar ah não fixou muito na minha pele pode reaplicar e aplique aqui como eu fiz agora entenderam porque fixa até porque quando o vento bate assim na roupa no cabelo vem aquele cheirinho maravilhoso e gente esse aqui eu trouxe bem rápido para vocês hoje tá eu estou pretendendo trazer o o lilás que eu gostei muito até do similar dele que eu já sei quem é e conforme for vocês olham lá eu vou ver se eu trago o o angel deles para ver como que é porque eu gosto do angel eu não quero ficar com muito contra tipo eu quero trazer perfumes diferentes perfumes que vocês gostam e perfumes que cabem o que gente no bolso porque aqui no meu canal é assim gente eu estou sempre lá no shop sempre no mercado livre buscando para vocês o que há de melhor na nossa perfumaria nacional mas o que há de melhor também vendendo aqui para a gente olha que bacana que perfume gostosinho gente não percam a oportunidade vocês que gostam dos doces vocês que gostam daquele perfume que tem uma saída cítrica pode vir aqui no Laloa Paris todos da Via Paris tem várias linhas igual a Omerta Concentra né que vem com a linha Lin Yang né Omerta e vários perfumes da Concentra essa aqui é a mesma coisa Via Paris vem com Laloa vem com Doline e alguns perfumes também que eu vou trazer para vocês aí que me assistem e para vocês que buscam um bom similar e olha eu fiquei super feliz super contente não imaginava de ter um um contratipo tão em conta para ser o meu Ted Lattos e chamar de meu gente não percam tempo eu vou trazer bastante perfume para vocês ó vou deixar aqui eu não sei o nome da loja mas se vocês digitarem perfume Laloa vocês vão dar de cara com vermelho e tem na americana tem na Rene todos os três Laloa que eu comprei anteriores foram lá agora esse aqui vocês encontram lá no Shopee muito bacana eu gostei demais fiquei logo gente eu voltei em 97 que foi quando eu comecei a usar esse perfume que perfume gostoso é aquele perfume que é doce mas é fresco é um doce que não te enjoa e o Laloa soube trazer aqui para a gente um perfume que eu acho que muita gente queria quem conhece sabe quem gosta dos perfumes fora do radar pode vir aqui nesse que é um baita perfume e a casa via Paris nos entrega perfumes bacanas tá gente com preço bacana e uma similaridade muito parecida porque para quem usou esse perfume muito tempo como eu está dizendo que ele é parecido é porque é tá bom meninas beijo no coração de vocês até o próximo vídeo me acompanha aí que eu venho trazendo um monte de novidades para vocês e ó está aqui ó Laloa Paris remetendo muito bem ao nosso Fantasmê de Ted Laptos hoje no canal Cheirinhos da Mi muito obrigada a todos até o próximo vídeo fiquem com Deus fiquem na paz uma boa semana para vocês